O lojistas do Camelódromo de Londrina chegaram a um acordo em relação ao reajuste no valor do aluguel. Hoje de manhã as lojas foram fechadas em forma de protesta. Uma reunião foi feita com os lojistas e o proprietário no final da manhã dessa sexta. Ficou acordado que serão aplicados dois reajustes. Um ainda este ano de aproximadamente 10% e outro em março do ano que vem. Para chegar quase naquilo que a gente estava discutindo já antes dessa greve, vamos dizer assim, protesto que a gente teve lá. Correto seria não ter nenhum tipo de reajuste agora. Essa energia solar na verdade a gente precisa dela lá, até porque hoje o gerador que a gente tem lá trabalha no limite. Então ela vai ter esse alívio para a gente e queira ou não queira também vai ter um desconto, porque nós estamos trabalhando em bandeira vermelha, está uma situação muito complicada, nós temos um custo muito alto. O dono do prédio queria aumentar o aluguel em 18%. Isso desagradou os vendedores, que fecharam mais de 300 estabelecimentos que funcionam no camelódromo na manhã de hoje. Com o acordo, o atendimento no camelódromo foi retomado, mas nem todos ficaram satisfeitos e alguns cogitam deixar o ponto, porque estão passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia. A gente não queria nenhum tipo de aumento, mesmo que não colocasse energia solar, porque o nosso momento é difícil, então satisfeito, satisfeito, ninguém ficou. Além da economia estar ruim, a nossa concorrência na rua é muito grande, então já tem muitos lojistas lá que já cogitam isso aí, em fechar a loja e ir para a rua trabalhar. Obrigada. 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 Obrigada.